Na última terça-feira, aqui na cidade de Mossoró, policiais penais da CEAP conseguiram cumprir mais um mandado de prisão aqui na capital do Oeste Potigual. O que chama atenção nessa ocorrência é que o mandado de prisão foi expedido pela vara de execuções penais e a pessoa acabou sendo presa no mesmo dia. Trata-se então de Mário Fernandes Dantas Filho, de 37 anos de idade. Ele foi preso ali no bairro Bom Jardim. De acordo com as informações, a pessoa de Mário Fernandes já utilizava tornozeleira eletrônica, encontrava-se custodiado na penitenciária agrícola doutor Mário Negócio, mas acabou descumprindo as regras de uso dessa tornozeleira. Rapidamente, o mandado de prisão foi expedido e foi cumprido no mesmo dia. De acordo com as informações, o cerco policial foi montado ali no bairro Bom Jardim. A pessoa então de Mário Fernandes não esboçou reação e rapidamente foi conduzido para ali o ITEP, para exames de corpo de delito e retornou para o sistema prisional. O que é que dizia esse mandado de prisão? Artigo 157 do Código Penal Brasileiro que diz respeito ao crime de roubo e referente inclusive a roubo qualificado. Esse mandado de prisão tinha validade até o ano de 2030, ou seja, os policiais penais da CEAP conseguiram cumprir esse mandado no mesmo dia em que ele foi expedido pela vara de execuções penais. Mas um homem que utilizava tornozeleira eletrônica que retorna para o sistema prisional. Realmente, essa parceria, isso porque foi uma parceria do grupo de escolta penal com o SEMI, que conseguiu realizar essa prisão. A pessoa de Mário Fernandes, de 37 anos, agora encontra-se à disposição da Justiça.